O melhor do teatro agora em Bragança, Mambo Italiano. Uma divertida comédia finalmente em Bragança. Duas únicas apresentações, Mambo Italiano com Jussara Freire e grande elenco. Você vai rir do começo ao fim. Considerada pela revista Veja uma das melhores peças de 2011. O melhor do circuito teatral de São Paulo agora em Bragança. Mambo Italiano na Casa da Cultura. Sexta dia 23 e sábado dia 24 às 21 horas. Mambo Italiano Compre os seus ingressos antecipados E você paga a meia Mambo Italiano, pontos de venda Banca do Roberto no Lava Pés Banca do Pardal e TV Alte Hora Você vai sair ganhando Se ficar com os colegas